Acompanhada Você tem que ser a minha razão que eu fui embora Até jurei e nunca mais vou daqui Pois a mulher que eu mais amei foi embora Só que eu sei que a minha vida me amei Que eu sei que a minha vida me amei Foi agora que eu me tomo meu velho amigo Só eu que amar essa lua foi de prata Nessa viola que sem ter sem meu domingo Me acompanha a minha nova serenata Hoje a tua alma, o caramba, a lua cheia Eu me recordo, meus velhos, meu padeiro O sonho lento, esta viola que tu beija E eu santo a palavra que ele morre seus beijos Hoje o meu peito tem que ocultar se latir O meu vestido é amar quem não me quer Eu sei que ela controla em mim Eu não consigo mostrar que outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não me importo nem olhar mais na terra E quando eu passo no lugar que ela morre seus beijos Eu não consigo mostrar que outra mulher Eu não consigo mostrar que outra mulher Eu não consigo mostrar que outra mulher